Comadre Chica Que você é bem antiga e que conhece a tradição Venha mostrar pra esta gente de hoje em dia Que você é bem antiga e que conhece a tradição Velha danada, num chato é figurado Ela põe um de cada lado E ainda faz a marcação Velha danada, num chato é figurado Ela põe um de cada lado E ainda faz a marcação Balanço o corpo, bate o pé e diz baixinho Me lembro do meu velhinho E dos fandangos de galpão Balanço o corpo, bate o pé e diz baixinho Me lembro do meu velhinho E dos fandangos de galpão E é bem assim que dançava comadre Chica Termina o shot, ela fica requebrada e vai falando entusiasmada pra moçada lhe presente Termina o shot, ela fica requebrada e vai falando entusiasmada pra moçada lhe presente Pois este shot que eu acabei de dançar Foi só para demonstrar que esta velhota ainda é gente Pois este shot que eu acabei de dançar Foi só para demonstrar que esta velhota ainda é gente Pois este shot que eu acabei de dançar Foi só para demonstrar que esta velhota ainda é gente Pois este shot que eu acabei de dançar Foi só para demonstrar que esta velhota ainda é gente Legenda Adriana Zanotto